Mais um aplicativo incrível aí pra você traduzir tanto a sua tela, traduzir voz, traduzir imagens e tem um tradutor offline também, caso você queira. Vou mostrar todas as funções aqui pra vocês neste vídeo. Então, bora lá! Lembrando que o link está aqui na descrição do vídeo, é só você apertar aqui embaixo. Que vai ser esse aqui galera, traduzir aplicativo tradutor. Vamos aqui instalar. Já mete o dedão aí no gostei, inscreve no canal, ative o sininho aí, comente no vídeo e rumo a um milhão de inscritos aqui neste canal. Dá uma ajudinha aí pessoal. Ok, baixou, vamos abrir o app. Aplicativo bem simples, tá pessoal? Que pode te ajudar aí no seu dia a dia, ou caso você for viajar em algum lugar, em algum outro país, vai te ajudar aqui também. Ok, aqui você deixa padrão do sistema, vamos apertar no Vzinho. E olha só galera, vocês podem traduzir por texto, é só você vir aqui e digitar o seu texto, ok? Aqui embaixo você vai escolher o idioma, tanto o inglês e o português, tá pessoal? E aqui vocês podem inverter do português para o inglês, ou do inglês para o português, tá? Vamos aqui traduzir, só para mostrar para vocês. Apertei aqui em traduzir e já vai aparecer aqui o idioma traduzido, tá? Bem simples, ok? E vocês podem apertar em nova tradução. Podemos voltar. E tem o tradutor por voz, que esse aqui é o mais bacana, né? Vamos apertar aqui voz. Aqui tem por voz e conversa também, caso você queira. Vamos aqui tradutor por voz, você muda aqui o idioma de português para o inglês. E basta você apertar aqui no microfone e falar que já vai mostrar a tradução aqui para vocês. Olá, tudo bem com você? Ok, traduziu. E você pode apertar aqui na parte do som, né? Para você poder escutar. Muito legal, né pessoal? Podemos voltar. E tem o botão aqui conversa também. Olha só, clique no microfone para começar, ok? Então tem português e o inglês e basta você vir aqui conversar com a pessoa. Olá, tudo bem? Hello, everything is fine. Ok? E aqui do inglês, a pessoa vai apertar no microfone também e vai falar, né? Yes. Então vai ter a resposta aqui, né pessoal? Só que o áudio não reproduz automaticamente, tá pessoal? Você tem que apertar aqui, ó, para a pessoa escutar. Mas funciona muito bem. Podemos voltar. E tem o app da câmera aqui, ó, para vocês traduzirem imagens também. Vou pegar aqui, por exemplo, essa caixinha aqui, ó. Basta você apontar a câmera. Tirar uma foto. Aguarde um pouquinho que já vai traduzir aqui para vocês, ó. Do português para o inglês. Ou do inglês para o português. Ou algum outro idioma aí para você ver. Olha só que bacana. Basta você dar zoom e ver aqui, ó, toda a tradução da imagem, tá pessoal? Muito bacana, ok? Vocês podem copiar, tirar uma outra imagem e resultado, ok? Simples assim. É um tradutor bem simples que pode te ajudar aí no seu dia a dia. Ah, outra coisa bacana, pessoal. Vocês podem utilizar o modo offline também. Basta apertar aqui no idioma e vocês podem baixar aqui, ó. Por exemplo, o português. Apertei aqui, ó. Baixe o pacote do idioma para tradução offline. Você aperta em salvar. Vai baixar. E caso você não tenha internet, você pode utilizar aqui o tradutor offline aí tranquilamente, tá? E pessoal, apertando aqui no famoso hambúrguer. Apertei. Vai ter essas duas opções aqui para vocês ativarem. Ícone flutuante. Atalho na tela para tradução mais rápida. E acessibilidade, tá pessoal? Você tem que ativar os dois aqui, ó. E permitir também os dois, ok? E tem velocidade de reprodução aqui. Vocês podem deixar normal, lento ou mais lento, caso você queira. Ok? Minimizando o aplicativo, vai aparecer o ícone flutuante. Se eu abrir aqui, por exemplo, um aplicativo e apontar essa lupa aqui sobre uma palavra, vai traduzir aqui para vocês também a tela, tá? Olha só que bacana. Vamos traduzir outra coisa aqui, ó. Que show de bola. Então, é assim que vai funcionar o aplicativo. Aplicativo bem completo, né? Espero aí ter ajudado. Valeu, falou.